Oi, boas-vindas ao É da Sua Conta, o podcast mensal sobre como consertar a economia para que ela funcione para todas as pessoas. Eu sou a Graziele Davi. E eu, a Daniela Stefano. O É da Sua Conta é uma produção da Tax Justice Network, Rede Internacional de Justiça Fiscal. A descrição completa deste episódio está em www.edasuaconta.com. Todos os episódios estão neste site e nos mais populares tocadores de áudio digital. A destruição das administrações tributárias no Brasil e no mundo é o tema do episódio 44 do É da Sua Conta. Grazie, nesse momento de transição de governo no Brasil, a gente vem ouvindo que o governo de saída não deixou recursos para moradia, educação, saúde, combate aos crimes ambientais e muitas outras políticas públicas. Tudo indica que há um rombo enorme no orçamento. E aí, a grande questão para o governo que vai entrar é conseguir cumprir com todas as promessas de campanha sem dinheiro. Essa é a conta que o novo governo eleito no Brasil e em vários outros países tenta equacionar. Por um lado, um grupo puxa por mais cortes orçamentários, ou seja, a austeridade fiscal, ignorando seus efeitos perversos para as pessoas, o meio ambiente e a própria economia. Por outro lado, um grupo defende que é possível equacionar a economia e seguir garantindo direitos ao tornar a arrecadação tributária mais justa e ampliar os gastos públicos com políticas e serviços públicos que funcionam como investimentos pelo alto retorno da economia. É, Grazi, eu acredito que nós pensamos como o segundo grupo. Só que, para melhorar a arrecadação, é fundamental ter pessoal especializado e bem valorizado. E, infelizmente, o que vem ocorrendo nos últimos anos é o desmantelamento da administração tributária. Não se investe em tecnologia e faltam auditores fiscais nos municípios, estados e na União. Os efeitos da austeridade fiscal na Receita Federal e a extinção de nossos heróis e heroínas invisíveis, auditoras e auditores fiscais, estão no episódio 44 do É da sua conta. E nossas entrevistadas e entrevistados apontam que parte da solução para a recuperação econômica está na arrecadação tributária com contribuições maiores de quem pode contribuir com mais, ou seja, as grandes corporações e super ricos. Bom, vamos relembrar. O episódio 40 do É da sua conta foi sobre o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e o 42 sobre doações milionárias a campanhas eleitorais. Nos dois episódios, nós conversamos com o Isaac Falcão, que é auditor fiscal e presidente do Sindicato Nacional dos Auditores da Receita Federal, o Sindifisco. E nas duas vezes, o Isaac pautou o desmantelamento da Receita Federal. O assunto vem sendo tratado na mídia. No final de outubro, uma reportagem do Valor Econômico ouviu auditores fiscais sobre como o diminuição o orçamento da Receita estava colocando em risco a fiscalização nas fronteiras. Alguns exemplos foram computadores desatualizados, sistema fora do ar no fim de semana, falta de manutenção em máquinas nos aeroportos e também falta de pessoal. Somente dois auditores na fronteira com a Bolívia e Corumbá, no Mato Grosso do Sul, quando, na verdade, 12 pessoas seriam necessárias para cobrir o plantão de 24 horas. E nessa mesma reportagem, a Receita Federal respondeu com uma nota em que afirmava que nenhuma unidade está com falta de recursos para operar. E também dizia que as operações de vigilância e repressão são exercidas diuturnamente. Então, nós convidamos o Isaac para comentar a situação. Para testemunhar com os olhos, é ir nessas fronteiras Corumbá ou Asfis Brasil ou inúmeras outras e ver que às seis horas da tarde o auditor fiscal que está ali cumpriu o plantão dele e ele vai embora e fica ali a fronteira vazia de vigilância. Em certas localidades, porque você não tem servidores para fazer o trabalho noturno, não tem gente suficiente para montar as escalas de plantão, quando chega uma certa hora, a fronteira fica liberada, passa quem quiser. E aí, pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu te trago aqui na rua 25 de março. E tem muito produto da China, né? Tem produto de tudo quanto é lugar aqui. Olha aí, tem de tudo aqui. Tanto nas lojas quanto nas barracas em frente. Óculos, R$15,00, muito barulho. Essas pessoas da Receita Federal, da administração da Receita Federal atual, que não veem ausência de recursos da Receita, poderiam, se passeiam por São Paulo, dar uma volta pelo Brás, pela região da Santa Efigênia, 25 de março, e ali eles veriam a quantidade de produtos que entram no Brasil sem pagar tributos. O que acontece quando mercadorias entram no país sem pagar impostos? A indústria têxtil não aguenta. Fecha as portas. A indústria brasileira de vestuário, a indústria brasileira de brinquedos, a indústria brasileira de eletrônicos, sensivelmente olhando para o resultado lá na ponta, né? Ter uma informação melhor é procurar nos sistemas informatizados da Receita os dados sobre fechamento de empresas, de empresas desses setores que eu mencionei. É uma coisa brutal o desemprego que isso gera, o retrocesso econômico que isso gera. Para otimizar a arrecadação, a Receita Federal depende muito desses sistemas informatizados. Só que a Patrícia Gomes conta que não há investimento em tecnologia na Receita Federal. Ela é auditora fiscal e foi presidenta do Sindifisco Ceará entre 2019 e 2021. Então, a cada treinamento, a cada seminário, a cada evento em que se discute o sistema informatizado da Receita Federal, o que se tem notícia é que não, isso não pode ser implementado porque faltou recurso, não, essa ferramenta ainda vai ser implementada porque agora não tem recurso. Então, realmente, é um impacto claro, bem evidente para quem está no dia a dia da instituição. E o sucateamento na tecnologia também impacta diretamente pequenas e médias empresas que possuem o Cadarço Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, explica Thelma Dantas. Ela é dirigente sindical da FENADADOS, a Federação Nacional dos Empregados e Empresas e Órgãos Públicos e Privados de Processamento de Dados. Eu acho que a falta de investimento na Receita Federal é uma coisa lastimável, principalmente porque afeta a questão da fiscalização. E a tecnologia nem se fala, porque tem a tecnologia integrada e a população utiliza direto, que é a questão do CNPJ. Todos os dias está lá todo mundo no centro de atendimento vendo a questão das certidões negativas, problema no CNPJ. Então, é tudo resolvido por lá. Então, o sistema tem que estar atualizado para cada vez mais atender a população. À medida que há sucateamento, que os sistemas não são atualizados, que não tem investimento, isso tudo vai repercutir na vida, no cotidiano das pessoas. O planejamento tributário, a quantidade de operações que visam elidir as pessoas do pagamento de tributos, se torna sempre cada vez mais sofisticada, conta com cada vez mais estruturas que dão suporte às empresas para fugirem da tributação, principalmente a tributação internacional. Então, nesse cenário em que a gente vê investimentos grandes de bancas de profissionais, assessorando grandes grupos internacionais, favorecendo o planejamento tributário, o órgão que é responsável pelo combate à sonegação de tributos, a Receita Federal do Brasil, esse órgão vem sendo sucateado de duas formas. Por um lado, o corte de recursos para a implementação de ferramentas nos sistemas informatizados e, por outro lado, o corte de recursos humanos. Ou seja, sem a inteligência artificial e sem a inteligência humana, o que se pode dizer do futuro da Receita Federal? Nos meus 16 anos de Receita Federal, eu nunca vi uma situação dessa, tanto que culminou com uma grave crise no final de 2021, prorrogou-se por 2022, houve entrega de cargos de vários chefes e uma mobilização realmente histórica na Receita Federal, porque realmente quem está aqui no dia a dia está vendo o sucateamento que o órgão está sofrendo. De acordo com números do Sindifisco Nacional, quase mil fiscais da Receita entregaram cargos de chefia em dezembro de 2021 em protesto à falta de investimentos. Ontem, o Jornal da Band mostrou com exclusividade a situação precária da Receita Federal, um órgão muito importante do governo. Hoje, os servidores fizeram um protesto. No maior porto do país, em Santos, no litoral de São Paulo, 38 toneladas de trigo importado estão paradas, aguardando liberação da Receita Federal. Servidores estão fazendo a chamada Operação Padrão. O tempo médio para a liberação das cargas passou de 5 para 20 dias. A gente passa a verificar não só aquilo que o canal de fiscalização, que o sistema da Receita apontou, por favor, verifique a carga. A gente verifica a carga, a gente verifica o veículo, a gente verifica o transportador, a gente verifica o importador ou o exportador, o histórico, com isso tudo a fiscalização fica muito mais apurada e demora-se mais. Seria a fiscalização ideal no mundo perfeito, feito sobre todo mundo que é selecionado para fiscalização. Hoje, os servidores fizeram um protesto em frente à alfândega. Não estamos conseguindo mais cumprir o nosso papel. E 2022 foi marcado por mobilizações da categoria, que está sem reajuste real de salário desde 2017. Em 2009, a Receita Federal contava com 12 mil auditores fiscais. Agora, esse número está em 7 mil. Ou seja, 5 mil auditores fiscais a menos que foram se aposentando ou se desligando por outros motivos e não houve novas contratações. No Brasil, as contratações de servidores públicos são feitas a partir de concursos, que é uma espécie de prova de conhecimentos e os melhores colocados são contratados. Acontece que desde 2014, ninguém foi contratado porque não há concurso público para a Receita Federal. Isaac, como a falta de profissionais afeta o trabalho de quem permanece na administração tributária? O que acontece é que você vai diminuindo as equipes de trabalho. Assim, a fiscalização aduaneira e a fiscalização dos tributos internos, a fiscalização das contribuições previdenciárias, elas vão sendo reduzidas de uma forma mais do que proporcional ao quantitativo de auditores fiscais que vai diminuindo, sabe? Isso é do SIN de Físico, com base em dados da Organização Mundial das Aduandas, e indica que em 2020, o Brasil operava com 850 vezes menos auditores fiscais do que no Reino Unido. E olha que o Brasil é muito maior que o Reino Unido. E, para além das fronteiras brasileiras estarem desprotegidas, a falta de auditores fiscais é compensada com uma sobrecarga de trabalho sobre os atuais trabalhadores da Receita Federal. O que, por um lado, pode causar diversas doenças nesses trabalhadores e, por outro lado, levar à ampliação da sonegação fiscal. Os auditores vão sendo pressionados a fazer as fiscalizações com o menor grau de aprofundamento, para que possam ser feitas em um número grande, né? Então, acaba que a instituição vai priorizando fiscalizações que, por exemplo, na Receita dão o nome de alta performance, um número muito grande de fiscalizações que não aprofundam tanto as questões. Então, isso é mais um fator que tira a fiscalização do grande planejamento tributário abusivo, da grande sonegação, e coloca essa fiscalização em cima dos pequenos contribuintes. São fiscalizações que aprofundam menos e, aí, eventualmente, levam a situações de contencioso, de questionamentos, porque não tem o aprofundamento adequado, né? Uma pressão muito grande pela produção numerosa de fiscalizações, em detrimento de fiscalizações mais aprofundadas, com o grau de complexidade maior. E quando a Receita Federal é deixada em uma situação de não ter capacidade para fiscalizar melhor grandes sonegadores e aqueles que poderiam ser grandes contribuintes, ou seja, os mais ricos, se aumenta a tributação dos mais pobres e da classe média. É o que o Isaac chama de máquina de injustiças fiscais. Mas há um número muito grande de pessoas que só recolhem porque serão fiscalizadas. Essas, na medida em que veem que não está tendo fiscalização, vão deixando de recolher. E, na medida em que elas vão deixando de recolher, isso vai criando uma pressão para que as alíquotas se mantenham altas. Por exemplo, no caso do imposto de renda pessoa física, a simples ausência de correção da tabela vai criando uma situação em que a arrecadação aumenta. Você aumenta a arrecadação porque, na verdade, você está aumentando a tributação em termos reais para as pessoas. Está aumentando o número de contribuintes que são obrigados a pagar pelo simples efeito inflacionário. Então, você está tendo, por um lado, esse aumento de tributo e, por outro, um aumento de sonegação. Uma coisa vai compensando a outra. Então, é uma máquina de injustiça. Isso é um dos efeitos muito danosos que acontece quando você tem uma redução do número de auditores fiscais. Isaac, na sua opinião, o que é mais urgente realizar na Receita Federal? O que é mais urgente na Receita Federal é tampar certos ralos de dinheiro público. E a Receita Federal precisa se equipar de pessoas, auditores fiscais motivados com o trabalho. Houve um quadro de desmotivação importante a partir de um descumprimento de uma lei que vinha trazer um reajuste lá em 2016. Em 2016 houve um acordo, em 2017 uma lei. para estabelecer esse acordo. E aí você vai tendo muitos anos seguidos de uma corrosão inflacionária, das remunerações das pessoas que trabalham na Receita Federal. Isso está dentro do quadro. Uma política de pessoal caótica se soma a uma política estatal caótica para atrapalhar o funcionamento de um órgão. A Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal, a Federação Nacional do Fisco Nacional e Distrital e o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais entregaram carta ao futuro presidente, parlamentares e aberta à sociedade com uma proposta de reforma tributária. Isaac, qual é a sinalização do governo que irá assumir em 1º de janeiro de 2023 para um aumento no orçamento da Receita Federal? Daniela, o governo de transição tem dado muito pouca informação sobre a Receita Federal. Infelizmente, ele não constituiu um grupo para tratar de Receita Federal. Enfim, a gente espera que tratem o tema. Temos procurado as pessoas lá para falar da importância disso. E a gente espera que isso sensibilize os quadros principais do governo de transição. Mas nós não conhecemos a posição deles sobre o orçamento da Receita por enquanto. O investimento na Receita Federal é urgente para que políticas públicas prometidas durante a campanha eleitoral possam ser cumpridas. Sem a justa arrecadação, o dia a dia de toda a população pode ser afetado, como afirma a auditora fiscal Patrícia Gomes. É um cenário que deixa a gente frustrado porque a gente sabe da importância do órgão do ponto de vista arrecadatório para a promoção de políticas públicas sociais voltadas para a população. Ou seja, só existe planejamento para a promoção de políticas públicas se houver arrecadação. Hoje se fala muito em crescimento do país, aumento do PIB, retorno aos investimentos em políticas públicas. Mas só existe política pública se houver arrecadação. O desmantelamento das administrações tributárias ocorre há décadas no mundo. A Internacional do Serviço Público, ISP, realizou um amplo estudo sobre os efeitos da austeridade fiscal adotada nos países europeus após a crise de 2008 na arrecadação tributária. Quem detalha o estudo é o Gabriel Casnati, coordenador de Justiça Fiscal para a ISP na América Latina. O estudo da ISP na Europa levantou que somente entre 2008 e 2018 mais de 100 mil empregos foram perdidos na União Europeia na área de administração tributária. Ou seja, as administrações tributárias dentro da Europa estavam com menos 100 mil trabalhadores para conseguir fazer esse levantamento e recolhimento dos impostos que são fundamentais para tirar um país da crise em momentos de dificuldade como se instaurou a partir do ano de 2008. Ou seja, a ideologia da austeridade colocou fim dos concursos públicos em diversas áreas, inclusive dentro das administrações tributárias, dos países da União Europeia. E com isso, aqueles trabalhadores que continuaram nas administrações tributárias estavam mais sobrecarregados, mais desmotivados e mais envelhecidos exatamente por uma falta de rotatividade, por essa falta de concursos. O Gabriel trouxe um ponto crucial, a ideologia da austeridade. O nosso colunista, o jornalista Nick Scheckson da Tech Justice Network, mostra que o desmantelamento das administrações tributárias faz parte de um grande movimento ideológico. Você poderia chamá-lo de um movimento ideológico financiado por bilionários para matar o governo, reduzir o governo, matar o Estado, matar as forças da lei e da ordem e assim por diante. O grito mobilizador deste movimento é liberdade, sempre liberdade, mas é um tipo particular de liberdade. É o tipo de liberdade em que você derruba todas as cercas da criação de frangos numa fazenda para que a raposa tenha liberdade para correr ao redor das galinhas. E elas não querem regras. Estas pessoas não querem pagar impostos, só querem poder ficar cada vez mais ricas sem qualquer restrição. O único ator capaz de restringir a liberdade deste classe bilionário é o governo, naturalmente. Portanto, os bilionários atacam o governo. Uma das melhores maneiras de enfraquecer o governo é atacar serviços de receita fiscal que pagam para o governo. E esse movimento de enfraquecimento do Estado por meio da destruição das receitas federais iniciou lá no século passado. Os líderes políticos originais deste grupo foram Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, entre 1981 a 1989 e Margaret Thatcher, primeira-ministra da Grã-Bretanha, entre 1979 a 1990. Foi então que estas ideias realmente decolaram. E estas ideias de atacar os governos, atacar os cobradores de receitas espalharam pelo mundo inteiro e foram apoiados pelo Banco Mundial, FMI, e eles disseram aos países mais pobres que ninguém investiria no seu país se os impostos fossem muito altos ou se eles aplicassem as leis tributárias com demasiada força. Essas pessoas eram bem financiadas, pagavam think tanks para criar pesquisas falsas que diziam que os cortes de impostos eram bons, vão aumentar o crescimento econômico, tudo isso. Se você ler estas pesquisas, sempre estão muito complicadas e parecem muito inteligentes, muitas pessoas acreditaram nela. E por seguir esta ideologia, os Estados Unidos têm números alarmantes sobre os efeitos do enfraquecimento da administração tributária. Nos Estados Unidos, a Internal Revenue Service, a IRS, quer dizer Receita Federal, tem o mesmo número de auditores fiscais que tinha em 1950, há 70 anos atrás, quando a economia estadunidense tinha um sétimo do tamanho atual. E o número de auditórias de pessoas ricas para verificar se estão preenchendo suas declarações corretamente e pagando impostos corretamente, caiu de 8% em 2011 para apenas 2,5%, sete anos depois. Então caiu muito. Pararam de fazer audit dos ricos. Não parece nada lógico reduzir a capacidade da administração tributária de cobrar receitas quando se tenta reduzir o déficit fiscal e a relação dívida-PIB. Isso soa mais como uma desculpa do que uma razão real. O que eu achei interessante nesses últimos anos com relação a esse debate foi que o governo Biden, assim que assumiu nos Estados Unidos, e a gente sabe que o governo Biden está muito longe de ser esquerdista, anunciaram um pacotão de financiamento para tirar os Estados Unidos da crise e para conseguir financiar esse pacotão de investimento de trilhões de dólares, foram anunciadas duas medidas muito interessantes. A primeira, que foi o aumento do imposto sobre as grandes corporações, principalmente as big techs, que pagam muito pouco imposto hoje. Mas para que todo esse plano de arrecadação tributária e, consequente, maior investimento público dentro do país, o pilar central disso foi o anúncio de dobrar a quantidade de fiscais da Receita nos Estados Unidos para que isso fosse possível. De fato, o governo de Biden está avançando no cumprimento dessa promessa. Em agosto de 2022, aprovou uma lei em que destina 80 bilhões de dólares nos próximos 10 anos para o IRS, a Receita Federal dos Estados Unidos. Deste valor, 45 bilhões já estão destinados para a contratação de pessoal, mais da metade. Na realidade, você contratar um trabalhador na administração tributária não deveria ser encarado como um gasto e sim como um investimento, porque o que o estudo consegue analisar é que para cada gasto de salário e direitos de cada trabalhador da administração tributária, esse trabalhador consegue compensar ainda mais do que seu custo trazendo recursos e conseguindo coletar recursos para o seu país. Cobradores de impostos se pagam por si mesmos, muitas vezes. Ou se paga, por exemplo, alguém 50 mil dólares por ano para trabalhar na tributação de corporações multinacionais e uma pessoa pode trazer, por exemplo, 6 milhões de dólares em receita tributária, 100 vezes mais do que custava para empregar este agente fiscal. Portanto, se o governo tiver falta de dinheiro, a última coisa que devem fazer, a coisa mais idiótica, é reduzir a zero os serviços de arrecadação de impostos. Além do trabalho dos auditores fiscais serem pagos por eles mesmos, também são os impostos recolhidos por estes profissionais que permitem financiar outras políticas públicas, como saúde, educação, segurança, moradia, estradas, etc. Sim, por exemplo, um bom sistema de impostos transferirá dinheiro dos bolsos de uma pessoa rica e vai ser usado para pagar os salários de 100 professores. Por exemplo, a pessoa rica ia gastar este dinheiro sem impostos em um iate, um quadro, por exemplo, alguma coisa improdutiva, caviar, champanhe, enquanto o dinheiro para pagar os professores é muito produtivo. E como os gastos sociais têm alto efeito do multiplicador, ou seja, faz com que volte para a economia muito mais do que foi gasto, arrecadar impostos para financiar serviços públicos é bom para a economia. Já dissemos que os cobradores de impostos pagam por si mesmos, mas agora estamos indo mais longe e dizendo que o imposto é positivo para a economia, então não são apenas os cobradores de impostos que pagam por si mesmos. Um sentido muito profundo é o imposto que paga por si mesmo. A realidade é o oposto de tudo que pregavam nesta ideologia de corte de impostos e redução de Estado. O neoliberalismo e a austeridade fiscal pioraram a vida das pessoas, destruíram administrações tributárias, reduziram direitos e ainda foi ruim para a economia. Portanto, devemos celebrar os impostos como uma parte essencial de qualquer economia e devemos comemorar os cobradores de impostos, aqueles que trabalham para mais impostos e muitos deles são heróis. Em alguns países eles são mortos por tentarem cobrar impostos de pessoas poderosas. Aliás, estes heróis invisíveis já foram reconhecidos dessa forma nos episódios 32 e 33 do É da sua conta. No episódio 32, o auditor fiscal aposentado de Goiás, Gilvan Davi, meu pai, fez um relato emocionado da morte de colegas por exercerem sua função pública com compromisso social e desejo de justiça fiscal. Quais as consequências mais profundas de assassinatos de auditores fiscais e do desmantelamento das administrações tributárias? Assim, se você começa a desmantelar os sistemas de impostos, você prejudica esta função de redistribuição, o que significa que a desigualdade vai aumentar. Os pobres ficarão mais pobres e os ricos mais ricos. O imposto forma um vínculo político entre governantes e cidadãos. Os cidadãos dizem, ok, pagaremos nossos impostos, mas esperamos, queremos que vocês, os governantes, nos forneçam coisas em troca, como segurança, como educação pública, como estado de direito. Esse vínculo entre cidadãos e governantes formado a partir dos impostos é um dos quatro R's da tributação, chamado de representação, o que torna sistemas democráticos muito importantes. Aliás, o episódio 43 do É da sua conta dá exemplos do que pode ocorrer quando não há esse vínculo. O país que recém sediou o Mundial de Futebol, o Catar, é uma monarquia absolutista, não cobra impostos e com os recursos advindos dos combustíveis fósseis, só atende aos mais ricos. E se você mora lá e não é rico, você sofre muito. Quando se ataca sistemas fiscais e cobradores de impostos, ataca-se esta função da representação de uma forma muito insidiosa, porque eles tendem a atacar as partes do sistema tributário que tributam os ricos. e então você acaba com um sistema onde os mais pobres pagam impostos e os ricos pagam nada. E então você realmente mina os fundamentos de uma democracia. Você mina a legitimidade do Estado. E isto é o tipo de coisa que pode causar revoluções. E é por isso que no episódio 16 do É da sua conta explicamos que sem democracia não há justiça fiscal. Administrador tributário, o fiscal da receita, ele não é para perseguir o trabalhador. O trabalhador, o assalariado, o trabalhador informal, no Brasil, na América Latina, em qualquer lugar do mundo, ele não tem opção, ele não tem como escapar dos impostos, ele não tem como renegociar os impostos, ele não tem como postergar o pagamento dos impostos. Os impostos são pagos na fonte e não tem discussão. Os administradores tributários contratados, eles servem para perseguir e punir com justiça os grandes poderosos, os grandes grupos econômicos, os grandes bilionários, as grandes empresas multinacionais que não pagam os impostos, que cometem crimes ao esconder seu dinheiro e transferir-os para paraísos fiscais. Ou seja, esses fiscais da receita não vão perseguir, não vão atormentar o trabalhador, mas sim eles servem para corrigir injustiças sociais profundas, para conseguir recolher o dinheiro de grandes bilionários e grandes empresas e grandes criminosos que escondem dinheiro. E no sistema democrático, o papel do auditor fiscal é muito importante para garantir o fim das desigualdades. Neste fim de ano, comemoremos quem trabalha como auditora e auditor fiscal. A maioria são heróis e heroínas. O trabalho feito por esses profissionais e os impostos em si pagam por eles mesmos e compensam. O efeito positivo que tem na economia, na vida das pessoas e para a natureza é muito maior do que o seu custo. O Eda Sua Conta deseja que o ano novo seja tempo de fortalecer as receitas federais, as administrações tributárias e os auditores fiscais. É tempo de ampliar a arrecadação de forma justa, em que grandes corporações e super ricos contribuam com mais, para que se possa financiar infraestrutura e serviços públicos que garantam direitos para todas as pessoas e para a natureza. chega de aversão aos impostos. É tempo de ver o pagamento de impostos como mecanismos para fortalecer a economia e para exigir prestação de contas de nossos governantes e fortalecer as democracias. O Eda Sua Conta é coordenado por Naomi Fuller. A produção desta edição é de Daniela Stefano e minha, Gresele Davi. Um abraço e até o próximo! Boas festas! Te desejo um excelente 2023 e até o próximo no ano que vem!